Boa tarde a todos, estamos aqui mais um Água em Pauta, hoje falando sobre reflexões e experiência de campo durante as grandes cheias do Rio Grande do Sul. Nossos convidados de hoje é o professor Giaminella, Giaminella é professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, leciona disciplinas na graduação e na pós-graduação na área de conservação do solo e da água, também coordena o grupo interdisciplinar de pesquisa em erosão e hidrologia de superfície, o GIPES, com foco no aprimoramento de técnicas de monitoramento de pequenas bases rurais para modelagem do escoamento superficial, traçagem de sedimentos e muito mais para eventos. Outra convidada é a Routinéia Tassi, que atualmente é diretora de publicações da BR Hidro e é professora também associada na Universidade Federal de Santa Maria. A Routinéia também vai trazer aí sua experiência com essa parte de águas pluviais, drenagem urbana, toda a parte de infraestrutura, e comentar um pouco sobre uma visão aí dessa parte de infraestrutura dentro desse evento das grandes cheias, alguns temas que ela tem trabalhado também. Então, muito bom ter vocês aqui, muito obrigado por aceitarem o convite, por estar participando aqui com a gente, Jean, Rout, eles estiveram lá nesse grande evento, participando desse grande evento no Rio Grande do Sul, Santa Maria, e não só a cidade, mas a própria universidade, nós vimos vários vídeos da universidade sendo atingida, então, é uma honra ter vocês aqui participando, colaborando, contando para a gente, alguém que viveu essa experiência, que passou por isso, então, a visão de cidadão, a visão de pessoa, mas também a visão de pesquisador e como a gente pode olhar e pensar o evento que aconteceu e também outras reflexões, experiências que a gente possa vir a ter no futuro, como que a gente vai lidar com isso. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência e também ideias. Legal. Muito obrigada, Hugo, pelo espaço, pelo convite, é um prazer estar participando agora para expor alguma coisa e não para coordenar o Água em Pauta, então, vai ser muito bacana e é um prazer enorme estar ao lado do Jean, que, além de colega institucional, também é um parceiro de pesquisa, a gente tem grupos que têm uma sinergia muito boa, então, acho que vai ser bem bacana. Legal. Bom, então, para a gente começar, eu vou passar inicialmente a palavra para você, Ruth, fica à vontade, para comentar, expor seus slides aí, depois a gente passa para o Jean a palavra e, eventualmente, se a gente precisar fazer alguma interferência, comentar alguma coisa, levantar algum ponto, a gente pode fazer de forma bem tranquila, assim como se fosse um bate-papo mesmo, e no final a gente vai fazer algumas perguntas, uma rodada final, a fim da gente concluir esse Água em Pauta. Então, a palavra está contigo, Ruth Neia, eu vou fechar a minha câmera aqui, vou deixar só a sua aberta aí, tá bom? Tem que abrir o áudio, ficou fechado. Desculpa, eu perdi a câmera aqui. Muito obrigada, Hugo, então, pela introdução. Vou compartilhar uns slides aqui com vocês. Vocês só me confirmem se está no modo de apresentação. Eu consigo ver a tela principal, mas eu consigo ver os slides do lado também. Então, deixa eu cancelar aqui. Acho que vai ter a segunda tela, talvez. Eu estou com dois monitores. Devemos ter feito esse teste antes. Vamos verificar agora. Sim? Ou ainda doido? É, não está a tela cheia, ainda está duplicado. Talvez você pode desligar o monitor, que eu acho que funciona, se desligar um... É, deixa eu tirar o monitor aqui. Vamos lá. Só um pouquinho. Agora eu acredito que não vamos ter problema. Agora sim. Agora sim? Não, estava... Aí, é sim, sim. Aí. Então, tá bom. Então, Hugo, desculpe aí pela confusão dos dois monitores. Então, agradeço novamente ao convite dessa CT de Engenharia, de Sedimento e Hidrometria da BR-Hidro. É sempre importante vocês mobilizados, assim, para trazer informativos, né, para os nossos associados. E eu acho que esse Água em Pauta, ele vai ser uma oportunidade para a gente mostrar um pouquinho da nossa vivência, né, com relação a essas cheias que nos acometeram agora, nesse ano de 2024, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E agradeço por ter me escolhido para participar desse Água em Pauta. A gente sabe que tem outros colegas muito envolvidos, né, em diferentes aspectos na gestão do pós-cheia, né, e no planejamento para ações futuras. Então, fico muito contente em estar aqui, tendo sido escolhida para falar um pouquinho. Então, o que eu pensei em trazer aqui, né? Trazer um pouquinho da nossa experiência durante a cheia e agora no pós-cheia, sobre como nós estamos trabalhando, não só como grupo de pesquisa, eu vou trazer um pouco da visão do grupo de pesquisa também, mas até de algumas ações da própria BR-Hidro, dentro de diferentes ações, e de ações institucionais, né? Então, acho que vou tentar dar um panorama um pouquinho geral, assim, do que a gente está falando, e aí tenho certeza que o professor Jean vai ser mais específico, né? Mas, para entrar nesse assunto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso contexto hidrográfico, de uma forma bem abrangente, assim, né? Só para nos situarmos. A gente tem no estado do Rio Grande do Sul três grandes regiões hidrográficas, né? A gente tem em verde aqui a região hidrográfica da bacia do Rio Uruguai, então, todas as nascentes que drenam para o Rio Uruguai estão dentro do estado do Rio Grande do Sul. Na região em vermelha desse mapa, nós temos a questão das rios que drenam para a bacia do Lago Guaíba, junto à região metropolitana, né? Então, todos os rios que têm seu esultório junto ao Lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, e que tem, né, como destino final suas águas ao Lagoa dos Patos, para onde também convergem as águas dos outros rios da bacia hidrográfica das regiões litorâneas, né? E toda essa água produzida nas regiões em amarelo e nas regiões em vermelho desse mapa tem como esultório único a saída, né, para o Oceano Atlântico lá, junto ao município de Rio Grande, através do canal da Lagoa dos Patos. Sob um ponto de vista de cotas, né, de altimetria, de relevo, da formação dos próprios cursos da água aqui no estado, eu achei interessante compartilhar esse mapa aqui, porque ele nos dá uma visão de altimetria, então, enquanto nós temos, né, bem na região central do estado, uma zona de rios mais planos, né, e aí a gente tem o desenvolvimento do rio Jacuí, especialmente correndo, né, de oeste do estado para leste do estado, em direção a Porto Alegre. Nós temos a norte do estado com as altimétricas mais elevadas, com as regiões, as nascentes, dos principais rios formadores, daqueles rios que agora nós ouvimos no noticiário, na cheia de 2024, né, então, rios Jacuí, o rio Taquari, o rio Pardo, né, importantes rios que têm suas nascentes justamente estabelecidas nessas regiões de cotas altimétricas mais elevadas, inclusive acima de 1.800 metros, né. Então, a gente tem uma configuração de relevo que facilita, né, com que a gente tenha o desenvolvimento de rios em cotas altimétricas mais altas, encaixe dessas seções, né, junto a um relevo bastante acidentado e ajusante, então, rios, né, maiores na região de Planície, com menor velocidade. Então, é uma conformação bastante específica aqui no nosso estado. E, bom, junto à região metropolitana de Porto Alegre, então, nós temos a confluência de diferentes rios, importantes rios, né, inclusive o rio Jacuí, que tem como tributário o próprio rio Taquari, que foi bastante noticiado, mas lá no Lago Guaíba também, né, temos a foz dos rios dos Sinos, o rio Caí e o rio Gravataí, que contribuem, então, para a elevação dos níveis da água do Lago Guaíba, né, e o Lago Guaíba, por sua vez, tem o seu funcionamento, o seu escoamento condicionado pela própria oscilação dos níveis da Lagoa dos Patos, que está ajusante, né, e que também é influenciada por regime de ventos e maré. Bom, nessa configuração dessa bacia especial da Lagoa dos Patos, do Lago, desculpem, especialmente da Lagoa do Lago Guaíba, nós temos cerca de 30% do território do estado do Rio Grande do Sul e mais de 60% da população rio-grandense vivendo nessa região hidrográfica, né, então, é uma região que foi muito acometida e teve um reflexo muito importante para toda a população. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse evento, né, eu sei que o professor Jean vai falar do evento e aqui eu vou tentar não ser repetitiva, mas só mencionar, né, que esse evento, ele foi um evento que ele se formou, né, sob condições atmosféricas muito específicas, né, a gente falava muito, foi muito noticiada a questão do bloqueio atmosférico na região centro-oeste, impedindo o deslocamento das massas de ar, um grande aporte de umidade vindo da região da Amazônia, né, mas esse evento foi também muito importante pela questão da abrangência espacial, né, a gente teve quase a totalidade do estado do Rio Grande do Sul amplamente atingido, né, por esse evento, e além da abrangência espacial, a duração temporal, então, nós tivemos vários dias aí em que a gente teve a ação desse fenômeno sobre o estado do Rio Grande do Sul, né, e essas imagens que eu passei, elas nos mostram que exatamente onde eu tive maiores, né, concentrações de volumes de chuva são coincidentes com justamente aquelas regiões ao norte do estado onde eu tenho as cotas altimétricas mais elevadas e as nascentes dos nossos principais rios, né, então esse mapa, ele nos mostra, por exemplo, volumes acumulados de chuva de 11 dias, do dia 30 de abril até o dia 10 de maio, e aí eu vejo a região toda em rosa, né, a região rosada, especialmente na região mais centro, norte do estado, onde eu tenho aí volumes de precipitação bastante expressivos, né, acima de 500 até 700 milímetros de acumulado de precipitação, né, então foi uma condição de formação de evento, né, e duração de evento bastante complexa que se soma ainda à formação dos nossos próprios rios para gerar um evento que foi extremamente grave para nós, né. Também chama atenção que, além desses acumulados elevados nesse período de tempo, nós tivemos, né, em todo o estado, volumes de precipitação diários que foram bastante expressivos e com dias sucessivos de precipitação de alta volumetria. Então, nessa imagem, eu mostro aqui um conjunto de gráficos de diferentes postos pluviométricos com dados de precipitação diária, e nós conseguimos ver em diferentes regiões do estado, por exemplo, a região de Santa Maria, onde nós estamos aqui, né, esse foi o registro de precipitações entre o dia 1º de abril e 31 de maio. Então, nós vemos que aqui em Santa Maria, por exemplo, nós tivemos três dias consecutivos com volumes de precipitação acumulados aí acima de 100 milímetros, sendo que a região já vinha sofrendo com volumes de chuva bastante expressivos, volumes de chuva acima de 50 milímetros, mesmo antes desses três dias consecutivos, né. E isso não foi uma exceção aqui em Santa Maria, né, chamou atenção aqui para a região de Caxias, aqui nesse outro gráfico, onde a gente teve um comportamento também bem similar. E aí trago alguns totais de alguns desses postos, né, então, por exemplo, em Caxias do Sul, nós tivemos entre 27 de abril e 31 de maio mais de mil milímetros de precipitação acumulado. E outras cidades também tiveram volumes bastante expressivos de precipitação. E chama atenção, dentro desse conjunto de dados também, que muitos postos registraram, né, quase um quarto desse volume de precipitação em apenas quatro dias. Então, denotando aí toda a complexidade do evento que foi gerado e severidade dele pela curta duração, alta volumetria e ampla abrangência do Estado, né. Como um reflexo, nós tivemos nos nossos principais rios uma rápida elevação dos níveis das águas, né, e aqui eu mostro uma sequência de quatro imagens das águas, das cotas dos nossos principais rios, desde o rio Jacuí, o gráfico superior, até a chegada lá no rio, no lago Guaíba, em Porto Alegre, mostrando, então, como que ao longo do desenvolvimento desse evento, houve uma abrupta elevação dos níveis da água que acompanhou aí o regime de chuvas que foi sendo observado no Estado, né. E as consequências nós observamos na mídia, né, que veiculou diferentes imagens, né, e eu vou passar por algumas delas, mas eu queria chamar a atenção de que, na verdade, embora o dia 30, talvez, 30 de abril, ele tenha marcado, né, o que a gente considera como o início do evento, eu queria dizer que no dia 27, no dia 28 de abril, o Estado já tinha noticiado aqui, especialmente na região central, problemas, né, de formação de tornado, chuva de granizo, vendaval, e municípios que já tinham registrado nessa data volumes de chuva bem expressivos, né, como a cidade de Sobradinho, que já tinha registrado 140 milímetros de chuva em apenas seis horas. Então a gente já vinha de um histórico complexo, né. E aí a sequência das imagens que eu passo aqui é só para mostrar uma cronologia mais ou menos do que sucedeu ao longo desses dias, né. Então, no dia 29, a gente já vem tendo algumas cidades com relatos, né, de transtornos, e aí no dia 30, sim, no dia 30 a gente teve, foi o dia em que a universidade aqui também começou a ter problemas de evacuação, né, a gente começa a ter as primeiras notícias de resgates, de pontes colapsando, né, problemas de infraestrutura das mais diversas naturezas, né, aqui em Santa Maria, por exemplo, como vários outros municípios, a gente teve rompimento de adutoras de água, então, obras de infraestrutura que vão cedendo, especialmente em função das forças das águas, os movimentos das encostas, né, e que vão colapsando. Bom, esse evento, né, então, em função da formação dele, ele vai evoluindo, né, de, vamos dizer assim, de noroeste do estado para a região metropolitana de Porto Alegre, em severidade, e aí ao longo dos dias que vamos passando, a gente vai tendo cada vez mais registros de municípios que são atingidos, né, então, no dia 1º de maio, no dia 2 de maio, nós tivemos um rompimento parcial de uma barragem, a barragem 14 de julho, no Rio Taquari, né, a gente tem a cheia histórica do Rio Taquari sendo atingida, né, fechamento das comportas do cais da Mauá, em Porto Alegre, nesse mesmo dia 2, a situação já estava bastante complexa, porque nós tivemos aqui no estado muitos bloqueios de rodovias, as estaduais, municipais, além das, estaduais federais, além das municipais que bloquearam, né, em função de obras que falharam, que colapsaram, né, especialmente pontes, galerias de drenagem, estradas que viraram diques, né, mas também a gente teve muitas interrupções por bloqueios, por movimento de massa, né, e soterramento de rodovias, e bloqueio parcial, enfim, então foi meio caótico, porque ao mesmo tempo em que a defesa civil precisava prestar apoio à população, nós não conseguíamos ter uma rede logística de transporte eficiente para que isso acontecesse, né, e aí os relatos vão seguindo, né, então a gente tem resgates muito complexos, a situação da região metropolitana de Porto Alegre cada vez mais complicada também, né, cheias históricas, né, marcas históricas sendo atingidas, imagens que vão ficar guardadas na nossa memória, né, aeroporto completamente inundado, arena, região central de Porto Alegre inundada, diques, né, obras de proteção à população falhando, né, então os diques que protegem a população em Canoa, São Leopoldo falhando, né, e aí a gente começa a ter registros cada vez mais severos, né, de áreas atingidas e de população afetada também, em todo o estado, né. Lá no dia 5 de maio a gente atingiu uma cota de 5 metros e 30 no lago Guaíba, né, e a gente contabilizava já muitas pessoas afetadas, né, tanto em termos absolutos de população, população, em Porto Alegre nós já contabilizávamos no dia 6 de maio mais de 150 mil pessoas, Canoas mais de 150 mil pessoas, mas municípios como Eldorado do Sul que tiveram praticamente toda a população, né, em termos percentuais acometido, além de muitos municípios de população menor da região do Vale do Taquari que foram severamente afetados, né, além da região do Vale do Taquari, muitos aqui da região central do estado também. E aí foram, os dias foram passando lá pelo dia 8 de maio, né, fazendo uma cronologia, enquanto Porto Alegre ainda estava, né, sob efeito de inundação dos níveis do Guaíba, muitos municípios que passaram por esse processo de enxurrada, mas na região das nascentes, né, dos grandes rios já estavam recuperando, né, tentando voltar à normalidade na sua rotina e ver o que que aí era possível ainda recuperar. Nessa data aqui, no dia 8 de maio, as equipes da UFSM já estavam a campo, talvez até antes, em alguns lugares a gente começou a prestar apoio a muitos municípios ainda antes do dia 8 de maio, mas nós tínhamos um problema muito grande e ainda temos em alguns lugares que é a questão de acesso rodoviário, né. Então a gente começa aí pelo dia 8 de maio uma ação mais intensiva com os municípios, né. E aí as notícias seguem no estado, aqui nesse retrospecto, e lá no dia 10 de maio a gente tem a questão do agravamento das inundações pela elevação da água do Lago Guaíba, desculpem, da Lagoa dos Patos, né, já em Pelotas e Rio Grande. Então, de forma bem rápida, assim, passei pelos, talvez, os 10 primeiros dias, né, e no final desse período a gente teve um balanço do evento aqui no Rio Grande do Sul, né, então a Defesa Civil nos mostra que a gente teve mais de 96% dos municípios do estado que foram atingidos de alguma forma pelo evento, né, nós tivemos quase 2 milhões e 400 mil pessoas afetadas, né, cerca de 80 mil pessoas foram para abrigos, né, 178 óbitos, enfim, números que nos assustam quando a gente olha no contexto do evento e esses números vêm seguidos de uma sequência, né, de imagens que eu mostro aqui para vocês, muitas que surgiram no pós-evento, que deixam a memória para a gente de situações do que era antes e depois, né, Então, aqui eu trouxe três imagens, o aeroporto, antes e depois, a cidade de Montenegro, antes e depois, região central de Porto Alegre, né, a cidade de Mussum, lá no Vale do Taquari, o que era antes, durante a inundação, né, Roca Salles, que também, né, Mussum, Roca Salles já tinham passado por cheias em 2023, em setembro, novembro, né, Cruzeiro do Sul, Lajeado, que foram devastadas pelas águas do rio Taquari, tá, algumas imagens, e imagens que foram sendo produzidas na sequência, mostrando aí como a, o transporte de sedimentos, né, durante esse processo de cheia foi marcando a paisagem, né, ele atuou quase como que um traçador da inundação, e isso tornou muito, foi muito emblemático dessa cheia, a gente conseguir ver do espaço o rastro, né, que o sedimento ia deixando na paisagem. Bom, eu fiz esse retrospecto, né, e falei um pouquinho sobre isso, mas eu queria focar nessa questão um pouquinho da infraestrutura, né. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos ainda hoje, né, nós estamos em outubro, ainda hoje temos 14 pontes em rodovias estaduais e federais que vão ter que ser reconstruídas, né, e elas estão mapeadas aqui nessa, nessa imagem. Essas pontes, elas já têm recursos garantidos, né, mas eu queria falar, mais do que essas 14 pontes, queria falar das quase 1.400 pontes dos municípios que foram atingidas pelas cheias e foram ou totalmente destruídas ou parcialmente destruídas, né, ou tem patologias que precisam necessariamente de uma substituição, tá. Então, o que que acontece? Municípios, né, que não tem, é, tem pontes destruídas, mas que não são federais ou estaduais, precisam de alguma forma correr atrás para recuperar essas estruturas. E aí, essa imagem mostra, só que em Santa Maria, que nós tivemos mais de 20 pontes municipais que foram destruídas. Então, esses pequenos municípios têm um problema adicional, porque a ruptura de uma ponte como essa, ou às vezes é uma galeria, ela impede o deslocamento dentro do próprio município ou entre municípios, muitas vezes, porque as estradas municipais são as únicas formas de conexão. Então, isso tem sido um problema ainda hoje aqui no Estado. Então, como é que o nosso grupo, né, até mesmo como instituição, como é que a gente tem atuado dentro disso, né. Então, eu vou falar um pouquinho dos trabalhos do nosso grupo, que é um grupo de pesquisa em modelagem hidroambiental e ecotecnologias. A gente trabalha muito, como o nome diz, com a parte de modelagem, né, de hidrologia, de meio ambiente, da parte hidráulica, né, e desenvolvimento de processos tecnológicos, mas também fazemos muito de monitoramento. Então, vou contar aqui, a gente ingressou dentro do grupo de trabalhos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da ANA, numa ação que esse organismo tem desenvolvido para mobilizar diferentes parceiros no sentido de reconstrução do Estado. E aí, o grupo aqui da UFSM, nosso grupo, está engajado num processo de revisão de todas as equações IDF do Estado do Rio Grande do Sul e também na revisão de parâmetros de projeto, especialmente aqueles parâmetros de projeto que são utilizados para muitas obras de infraestrutura, como obras de ponte, de galerias, né, redes de drenagem dos municípios que falharam. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando, junto com outros pesquisadores de outras instituições, o pessoal da Paraíba, o pessoal do SGB, estamos trabalhando para recuperar dados de pluviômetros, para reconstrução de IDFs atualizadas, incluindo o evento de 2024 na série histórica e disponibilização dessa informação para que os projetistas consigam acesso a dados mais recentes para projetos, né, um acesso um pouco mais facilitado, talvez em formato gráfico, os ambientes SIG, entre outros recursos que a gente está desenvolvendo. Também estamos trabalhando na questão da revisão da rede de monitoramento hidrometeorológico. Então, dentro desse grupo de trabalho da Agência Nacional de Águas, nós temos participado de reuniões com subgrupos, incluindo o de monitoramento, que reuniu profissionais de diferentes regiões do Estado e a gente tentou auxiliar a Agência Nacional de Águas aí no estabelecimento de uma rede de telemetria que vai ser mais adequada, talvez, para que a gente consiga fazer previsões de risco hidrológico, geotécnico no futuro. Então, também estamos atuando nessa questão do monitoramento. E, também, a universidade, a UFSM, tem sido muito solicitada por meio desse comitê de apoio para eventos extremos e de emergência, que foi criado nesse ano. Então, esse comitê, ele recebe algumas demandas, especialmente de alguns municípios, e aí vou dizer da região, mas não só da região, nós já tivemos demanda de fora da região central do Estado, mas são municípios que buscam a instituição pelo seu know-how, e para auxiliar em diferentes tarefas. E uma das primeiras tarefas que nós estivemos muito envolvidos aqui foi na questão do preenchimento, desse tipo de plano de trabalho aqui, que é para acessar recursos junto à defesa civil para a recuperação de estruturas em caráter emergencial. Então, nós fizemos muitos trabalhos de campo para auxiliar as prefeituras, e aí não foi um trabalho exclusivamente do meu grupo, mas a gente envolveu profissionais da área de pavimentação, da área de estruturas, de geotecnia, de logística, de transporte, entre outras áreas do conhecimento que a UFSM tem. E aqui mostro, compartilho algumas imagens dos nossos acervos, das visitas a diferentes municípios, então, a gente encontra todo tipo de situação, rodovia bloqueada por movimento de massa, edificações com patologias estruturais bastante severas, edificações condenadas, outras que a fundação ficou completamente desestabilizada, leitos de rio completamente descaracterizados, obras hidráulicas colapsadas, que ruíram, pontes, rodovias, estradas que foram levadas, casas, encostas, enfim, várias imagens aqui do nosso acervo que retratam um pouquinho desse dia a dia de auxílio aos municípios no campo, então, uma das coisas que chama a atenção é que além das edificações muito danificadas, a questão das infraestruturas de drenagem, as obras de pontes, galerias, bueiros, tem sido um impeditivo para muitos desses municípios avançarem até mesmo nesse processo de reconstrução. Então, o que a gente tem feito dentro desse apoio aos municípios envolve muito campo, e essas aqui são apenas algumas imagens de diferentes locais em que a gente fez atividade de campo. O campo envolve, hoje em dia, fazer um novo levantamento topográfico, especialmente porque isso pode ter mudado muito em função da passagem da cheia dos movimentos de massa, então, a gente tem ido a campo, tem feito levantamento, tem levantado as sessões transversais dos rios, especialmente onde tinha alguma obra de infraestrutura, uma ponte, um pontilhão, um bueiro, para que esses municípios hoje consigam acessar esses recursos, e para que também, por meio do nosso monitoramento, a gente tenha informações do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista hidráulico, para guiar os novos projetos que vão ser feitos ali. Durante todo esse processo de levantamento, a gente faz marcação de cotas de inundação, mapeia isso, e produz informação que a gente acredita que vai ser muito útil, não só para os nossos estudos agora, mas também para um planejamento desses municípios no futuro. E aí, aqui eu trago alguns produtos desses levantamentos, então, a gente tem trabalhado muito com a parte de modelagem hidrológica, hidráulica, acoplada, aqui um exemplo de imagens dessa ponte aqui, essas três sequências aqui são imagens de uma mesma ponte, então, durante a cheia, a filmagem do morador, como os galhos foram obstruindo a seção de passagem da ponte, e aí, como ficou a ponte após a passagem da cheia, então, hoje, o rio que passava aqui embaixo da ponte já passa pela lateral, a ponte não caiu, mas ela perdeu a função dela, então, a gente tem trabalhado no entendimento muito desses processos, entendimento de perfis, de velocidade, solicitação, que todas essas estruturas hidráulicas sofreram durante o evento, então, a gente tem usado todo levantamento de campo para fazer, produzir conhecimento e entendimento para guiar esses processos, né, estou dando o exemplo das obras hidráulicas, mas não se restringe a isso, processos de punho hidrológico também, tá, então, aqui é uma lista de atividades que ainda estamos em desenvolvimento, né, algumas já concluídas, né, mas muitas parcerias que a gente está fazendo aí com relação especialmente ao estudo de chuvas intensas e revisão de parâmetros de projeto, especialmente para guiar novas obras hidráulicas, tá, então, passei rapidinho, né, agradeço a oportunidade, Hugo e convite da CT e fico à disposição. Tá certo, Ruth, muito obrigado pela apresentação, muito legal, deu para a gente ver bastante aí do contexto como um todo, né, e muito interessante, né, essa atuação da universidade, né, todas essas informações que você trouxe, realmente são números impressionantes, né, esse de 1.360 pontes, né, eu não tinha noção dos valores das pontes municipais, principalmente, né, tinha alguma ideia da, na esfera estadual e federal, né, a gente vê que tem bastante coisa e muito legal também as atividades, né, que vocês como universidade, como grupo, tem feito, indo a campo, né, e super interessante, então, parabéns, acredito que tem muita coisa legal vindo por aí, né, vou passar para o Jean, depois a gente retoma no final. Então, Jean, a palavra está contigo aí, se quiser colocar a sua apresentação e compartilhar aí também, fica à vontade. Então, tá bem, eu que agradeço, Hugo, muito obrigado pela sua oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência durante, durante esse evento catastrófico e o meu objetivo aqui é mostrar um pouco do nosso, do que a gente vem fazendo e também como isso tem relação com o acompanhamento desse evento, né, eu acho que isso é importante, né, como os programas de monitoramento de bacias hidrográficas são fundamentais para que nos momentos críticos, como aconteceu, nós estejamos preparados, né, para acompanhar o processo e compreender, como a professora Ruth comentou, né, entender, né, esses, a repercussão desses eventos climáticos extremos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver como, como que a gente dá sequência. Sim. vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim? Eu vou passar só para ver se funciona, funciona? Sim. Então, basicamente, eu represento um grupo aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que é chamada de Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Erosão e Hidrologia de Superfície. Como eu estou num centro de ciências rurais, é muito importante para nós fazer uma conexão, né, da hidrologia com a atividade agrícola. Então, desde 2009, quando eu vim aqui para a Universidade Santa Maria, a gente começou a se aprofundar no estudo do impacto da atividade agrícola nos recursos hídricos, né, considerando também o meu interesse e o meu gosto pela hidrologia, pela minha, eu sou engenheiro agrônomo, mas também fiz a pós-graduação em recursos hídricos, então, a conexão para mim entre a atividade agrícola e a hidrologia é fundamental. E nesse, e nesse grupo, então, a gente estuda uma rede de bacias hidrográficas para compreender ou para planejar melhor as práticas conservacionistas de solo e água, né, no controle do escoamento e dos processos erosivos. Então, o nosso ponto central de investigação são as pequenas bacias hidrográficas na expectativa de melhorar o sistema de produção agrícola, não só do ponto de vista da produção em si, mas principalmente nos impactos positivos, né, que a agricultura proporciona, né, aos recursos hídricos e também, obviamente, os negativos. Então, o nosso propósito, como está mostrando ali, é planejar, né, recomendar práticas de conservação do solo e de água que, além de evitar as perdas, também traga repercussões positivas para os recursos hídricos. A gente sabe que tem muito pouca informação na escala de pequena bacia hidrográfica e isso é fundamental, não só para a atividade agrícola, mas para a grande bacia hidrográfica também, né, já que são as áreas de formação de escoamento. E nós sabemos, né, que a atividade agrícola, apesar dos grandes avanços que houve nos últimos, nas últimas décadas com o plantio direto, ainda nós temos graves problemas relacionados à infiltração e formação de escoamento de escoamento de escoamento. Então, a nossa estratégia é essa, né, monitorar, gerar as informações necessárias para a modelagem e, a partir dos resultados da modelagem, assim, a gente pode recomendar melhores práticas para os agricultores na expectativa que a sociedade como um todo, né, colha os resultados positivos como isso. Então, desde o meu período de mestrado lá no IPH, orientado pelo professor Gustavo Merten, a gente começou um trabalho de monitoramento da bacia de arvorezinha, que talvez algum de vocês já ouviram falar, e a bacia de arvorezinha, então, foi o nosso grande laboratório, né, de aprendizado. Então, como vocês estão vendo aqui, a bacia de arvorezinha foi monitorada, na verdade, já de 2001, né, até 2023, 2022, quando a gente, infelizmente, teve que terminar o monitoramento, porque já havia, né, um grande conjunto de dados, e nós gostaríamos de ter uma informação, uma bacia experimental aqui mais próxima. Além de arvorezinha, nós fizemos vários trabalhos em diferentes escalas, né, estudamos o rio, o rio Guaporé, o rio Conceição, né, o rio Ibirapuitã, bacias pareadas no, na Injúlio de Castilhos, e agora, nos últimos anos, nós iniciamos, em 2019, o estudo da bacia do rio Guardamor, que é um afluente do rio Soturno, né, que entra no sistema Jacuí, né. Então, nós tivemos, de certa forma, estávamos monitorando já o rio Guardamor, desde 2021, né, com dados hidrológicos, e tivemos, então, a oportunidade de acompanhar esse evento extremo. Então, uma bacia muito importante, não só para o treinamento de estudantes, mas também de colocação, né, dos exercícios de modelagem, principalmente dos processos erosivos e de formação de escoamento superficial, que dão suporte a projetos de melhoria do sistema de produção agrícola, né. Então, essa é a nossa bacia atual, né, de monitoramento, a bacia do rio Guardamor, que foi, obviamente, atingida em cheio por esse evento extremo. Essa bacia foi escolhida porque ela representa uma interface entre o Planalto, o Rio Grandense, né, e a depressão central. Então, para nós, isso é muito importante. A nossa abordagem na escala de pequena bacia é, basicamente, o monitoramento ambiental, né, ou seja, das principais variáveis hidrológicas, né, e, obviamente, todo um levantamento das propriedades físico-hídricas nos solos que controlam a variabilidade espacial e temporal da infiltração, né, que tem uma grande incerteza em como representar essa dinâmica. E, obviamente, todos os mapas que representam essa caracterização fisiográfica da bacia hidrográfica. E, junto com essa abordagem mais tradicional, né, convencional de monitoramento ambiental, a gente trabalha muito com a traçagem de sedimentos, ou seja, a gente procura descrever aonde que está vindo o sedimento presente lá no esotório da bacia, usando a técnica, né, de fingerprint e também inventários, né, de radionuclídeos que nos dão uma noção das taxas de erosão e de deposição de longo prazo. E esses dois conjuntos de informações, então, né, eles são usados para modelagem, né, modelagem do escoamento e dos processos erosivos, desde a erosão na bacia vertente até a erosão fluvial. Então, a gente usa os modelos conforme ao objetivo da pesquisa. Então, para nós, o monitoramento é fundamental, e o monitoramento de grande intensidade, né, com grande frequência de amostragem temporal e detalhamento espacial, né, então, com base nesse, nos estudos de modelagem, né, passando pelas etapas, né, de calibração, validação do modelo, a gente testa cenários, ou seja, o que tipo de atividade, né, agrícola, o mesmo, de uso e ocupação dos solos, podem ser usadas, não só para aumentar a produtividade, mas também para gerar benefícios aos recursos hídricos, né, então, essa é um pouco da nossa estratégia, dependendo do foco de cada, de cada projeto. Então, obviamente que tínhamos o trabalho de arvorezinha, né, que foi uma grande, grande aprendizado para nós, mas, no momento, estamos com foco na bacia do rio Guardamor, que, como eu disse, ela, ela representa essa interface entre o Planalto, o Rio Grandente, né, onde tem os solos mais profundos e intemperizados, onde está praticamente a produção de grãos, de soja, e depois temos o rebordo, que nós chamamos, né, essa escarpa, né, do Planalto, onde tem muita declividade, e onde os fluxos provenientes da área aqui de produção de grãos são acelerados em direção à depressão central. Então, essa pequena unidade de monitoramento representa muito o que aconteceu aqui na região central do Rio Grande do Sul, né, e também, acho que uma boa parte da bacia do Jacuí, que é essa, essa característica topográfica do Planalto, da encosta e da depressão central, onde a gente viu todos os diferentes tipos de erosão acontecer. então, a gente teve também sorte, né, em ter uma unidade representativa das principais características fisiográficas que a bacia do Rio Jacuí tem, né, então, o que é importante nós entendermos que, além da chuva, né, extraordinária que aconteceu, nós temos uma característica de produção agrícola e formação de escoamento superficial no Rio Grande do Sul, muito característica, né, então, os solos profundos, né, os solos intemperizados que estão sob produção de grãos, eles têm uma capacidade de evitar a erosão difusa, mas não tanto a formação de escoamento superficial, pelo contrário, nós vemos muitas áreas com taxas de infiltração muito restritas, muito pequenas, o que favorece a formação de escoamento superficial. Então, essa região de formação de escoamento que fica na parte mais alta, ao passar pela região do rebordo, acelerou esses escoamentos, né, fazendo com que toda essa energia fosse dissipada na região baixa. Então, isso foi muito, um aprendizado muito importante ao monitorar esse evento. Então, essa bacia do Rio Guardamor, como eu comentei, ela é representativa do que aconteceu em grande escala no Jacuí, então, os problemas de enchente, os problemas de erosão fluvial, né, os problemas de erosão, né, e a simplificação do nosso sistema de produção. Apesar do plantio direto, né, o nosso sistema de produção de grãos no Rio Grande do Sul e no Brasil em geral, ele é muito simplificado. Então, o agricultor busca, muitas vezes, otimizar o seu tempo e algumas práticas não são tão interessantes no controle do escoamento. por exemplo, plantio morro abaixo, né, ausência de práticas complementares de controle do escoamento, ausência, né, de áreas de proteção de vegetação nativa nas áreas hidrologicamente frágeis. Então, tem uma série de características que desfavorece a atenuação da propagação do escoamento. isso a gente pode ver claramente nos nossos estudos. Então, o que nós temos ali é uma, toda uma estrutura, né, de monitoramento da chuva, escoamento, concentração do sedimento em suspensão, transporte de sedimento em arraste, qualidade de água, que permite que a gente entenda, então, essa dinâmica, não só da formação do escoamento, mas também da propagação do escoamento superficial e de tudo que vem com ele, né, os elementos químicos, né, os nutrientes, os pesticidas, o sedimento em suspensão, né, que é o sedimento fino, as partículas menores que 63 micrômetros, e as partículas grosseiras, areia, cascalho, matacão, tudo que vem, vem junto nos grandes eventos. E uma coisa interessante que a professora Ruth falou é essa questão dos grandes eventos extremos que a gente já tem monitorado, né, praticamente anualmente, né, claro, teve anos de estiagem, mas, por exemplo, ano passado, nós monitoramos vários eventos extremos, né, com produções de sedimento e escoamento elevados, então, não é nada novo, né, essa questão, obviamente que esse evento superou todas as, todos os outros, né, mas é um processo recorrente, né, em que, acho que quem trabalha com monitoramento já percebe isso, obviamente não numa escala espacial como aconteceu, mas isso já faz parte do nosso, do nosso ambiente, né. E o que que aconteceu, então, sendo mais específico em relação a esse evento extremo, vejam só, a bacia hidrográfica tem uma região que nós chamamos aqui de zona alta, que são as regiões de solos mais profundos, então, os latossolos, os nitossolos, alguns, até cambissolos, argissolos, que estão nessa parte mais alta, aonde tem produção de grãos, né, produção de soja, que geralmente tem uma permeabilidade baixa, função de compactação, baixa cobertura, e esse evento aconteceu logo após a colheita da soja, né, em grande parte das áreas, isso significa o que? a soja é uma cultura que deixa pouco resíduo na superfície, então, o evento, né, de 29 de abril, começou em, a principal chuva aconteceu no dia 29, ele encontrou um solo relativamente exposto, com baixa cobertura, né, baixa cobertura, e essa zona alta, que corresponde a mais de 60% da bacia, gera muito escoamento, e essa, essa elevada geração de escoamento dessa região, com baixa concentração do sedimento, né, ela acelera nessa região do rebordo, né, e depois, na região baixa, aonde estão os solos que são derivados das rochas sedimentares, são solos muito frágeis, são solos com baixa capacidade de agregação, né, são ar de solos, são solos com baixíssima resistência ao fenômeno erosivo, né, esses solos da zona alta, o contrário, são solos que resistem a, ao processo erosivo, então, são solos que geram muito escoamento, apesar de pouco sedimento, né, em suspensão, mas na zona baixa, não, os solos são altamente suscetíveis à erosão, então, o que que nós vimos? Nós vimos muita erosão difusa, né, em magnitudes elevadas em alguns pontos, erosões concentradas em alguns pontos, mas nem se compara ao nível de erosão que ocorreu aqui na zona baixa, né, e obviamente que na região do rebordo nós tivemos dentro dessa bacia inúmeros, é, mais do que dez deslizamentos de grande porte, como a gente está vendo aqui, então, todos esses diferentes tipos de erosão nós mapeamos, logo após o evento extremo, o nosso trabalho foi descrever com o maior detalhe possível todos os processos erosivos que ocorreram dentro dessa pequena bacia, então, foi uma estratégia que a gente tomou, e diferente dessa do grupo da professora Ruth, que foram para campo fazer inúmeros, inúmeros, né, trabalhos em todo o estado, nós decidimos fazer o, estar mais concentrado nessa bacia hidrográfica. Claro, como o departamento de solos teve muitas iniciativas aqui do nosso grupo, né, para a recuperação de solos degradados, isso aconteceu quase que dois meses depois do evento, quando já os problemas sociais, né, foram relativamente atenuados, e, obviamente, que trabalhamos muito com a recuperação de solo, mas como grupo de pesquisa, nós resolvemos, então, descrever da melhor forma possível o que aconteceu nessa bacia. E do ponto de vista do acompanhamento do evento, nós estávamos lá durante o evento, né, então, vocês podem ver aqui a chuva acumulada, nós temos dois pluviógrafos com pluviômetros, até a gente teve a sorte de ter calibrado esses pluviógrafos 15 dias antes do evento, então, a gente estava bem seguro da medição, então, vocês vejam aqui, aqui estão, são chuvas, intervalos horários, mas nós temos os dados, né, na escala de cinco minutos, então, em 30 horas, né, de evento, nós tivemos 440 milímetros acumulados, né, obviamente, que nem a professora Ruth comentou, já desde o dia 27, né, desde o sábado anterior ao evento, já vinha chovendo, né, então, já tinha uma condição de saturação do solo, né, já crítica. E durante o evento, né, que começou a partir das 9 horas da noite, nós iniciamos o monitoramento, e só para vocês terem uma ideia, esse amostrador, né, que pesa, sei lá, deve pesar mais do que 30 quilos, né, chegou um momento que ele não, a gente não conseguia mais fazer a amostragem pela velocidade da água. Então, vou mostrar aqui, aqui uma representação do hidrograma, vocês vejam que teve, basicamente, quatro eventos em sequência, né, gerando vazões de picos enormes. Então, aqui, ao redor das 11 horas, ao redor das 11 horas, termos. Então, esse momento tinha sido ultrapassada a maior cota já medida nos eventos anteriores, né, que era ao redor de 1,80m, e o evento continuou, né. Aqui, aqui já é um pouco antes do momento em que a estrutura de monitoramento já começou a ficar muito crítica, né, e arriscada, e a gente conseguiu registrar, né, vocês vejam que é perto da meia-noite, né. Então, depois desse momento, houve, então, uma situação bem crítica do ponto de vista segurança, né, no local, e perdemos a energia elétrica, aí foi, não deu mais para fazer imagens, né. E aí, no outro dia de manhã, vocês percebam que o, as vazões de pico ocorreram nesse momento, na madrugada, né, ao redor das duas da manhã, do dia 30, e, e no outro dia de manhã, houve um segundo, um terceiro, ou quarto, grande evento de chuva, e foi nesse momento aqui que houve grande parte dos deslizamentos, né, então, a gente percebeu que nesse, nesse final aqui houve o deslizamento, e aí a gente tem aqui a imagem, né, no outro dia de manhã, com essa subida aqui, então dá para ver melhor o que está durante o dia, né, não tem... então nesse, nesse segundo, nesse terceiro grande hidrograma que nós estamos vendo, a quantidade de sedimento foi extraordinária, né, justamente pelos deslizamentos, então agora, usando as técnicas de traçagem, né, nós estamos identificando, né, a origem dos sedimentos presentes em cada um desses momentos, mas as concentrações aqui são elevadíssimas, né, são concentrações acima de 5 gramas por litro, quando na verdade nessa região aqui, né, entre 1 e 2 gramas por litro. Então foi, foram vários, para nós, né, três grandes hidrogramas com comportamentos bem diferentes, né, que foram se somando. Então, logo depois do evento, o cenário foi esse, né, com muita destruição, e muita deposição de material, aqui, por exemplo, nós perdemos quase dois metros de margem, né, só para ver aqui a importância, né, das raízes, desse salseiro que não caiu, na verdade, ele que também salvou muito do nosso, do nosso, da própria estrutura da passarela, o nosso abrigo quase foi embora, mas ficou preso na passarela. Então, essa foi a situação, obviamente, também trabalhamos muito depois do evento para tentar recuperar, né, essa sessão de monitoramento, e no momento está o quê? Então, depois do evento, a gente começou um trabalho extenso, de trabalho, de descrição do fenômeno em si, um deles, por exemplo, é o levantamento topobatimétrico de um, de um trecho do canal que o Felipe Bernardi tinha feito na tese dele em 2021, e aí nós repetimos, né, esse levantamento para entender, né, e tentar modelar, né, as vazões nesse trecho. Então, uma série de trabalhos foi, foi, foi dado início a partir do monitoramento. Então, o que que a gente tem aprendido, né, é que as práticas de conservação do solo, por exemplo, o terraceamento, associada com um plantio direto, tem uma capacidade de atenuação dessas vazões de pico, né, esse trabalho da Larissa, que foi publicado antes do, antes de abril, né, foi um trabalho que fizemos com um conjunto grande de dados medidos, mostra claramente, que o terraceamento obviamente pode atenuar as vazões de pico em eventos extremos, né. Claro que, considerando a chuva que aconteceu em abril, os impactos ainda assim seriam extraordinários, mas talvez as vazões de pico teriam sido menores, né, isso que a gente acredita como pesquisador, se a gente tivesse atenuado essas vazões lá naquela região alta da bacia, nós acreditamos que isso teria uma repercussão muito positiva, não só no volume, mas especialmente nas vazões de pico, né, então é isso que a gente tem feito, né, para tentar contribuir com a mitigação, né, desses, desses eventos climáticos extremos. processos. Então, essa aqui é a sessão reformada, depois do evento extremo, tivemos o apoio da Universidade Federal de Santa Maria para reconstrução, e desde agosto, nós estamos novamente monitorando, né, com o sistema relativamente normalizado. muito obrigado pela oportunidade de a gente dividir com vocês um pouco da nossa experiência, e a gente está, né, aberto, né, para sugestões e críticas e perguntas. Obrigado, Hugo. Legal, muito obrigado, Jean, pela apresentação, muito interessante também, né, a gente não, não comentei no início, né, mas uma grande motivação, né, para esse Água em Pauta, para quem acompanhou até aqui, né, uma grande motivação foi conhecer um pouco dessa história, né, de vocês que tiveram lá no campo, participaram desse evento, então, eu achei muito legal os vídeos que a Routinei apresentou, né, colocou ali, a apresentação dela ficou muito bacana com os videozinhos, e o Jean também trouxe, né, alguns desses vídeos, e é extremamente impactante, né, e vocês estavam ali, né, durante aquela cheia ali perto, então, quando nos contaram, né, o pessoal de Santa Maria estava em campo durante o evento, né, não em casa durante o evento, eles estavam no campo durante o evento, tentando monitorar, tentando fazer o levantamento dos dados, né, então, uma coisa a gente vê aquele pico ali, né, você colocar aquela bolinha ali, outra coisa a gente vê aquela imagem com aquela velocidade, né, passando ali, quase chegando para fora da parte de monitoramento de vocês ali, e também essa questão dos valores, né, 440 milímetros em 30 horas, né, em alguns momentos, né, uma intensidade altíssima, esse valor da concentração também foi uma coisa que é impressionante, você falou que às vezes vocês costumam medir, né, valores máximos de 1 miligrama, né, de 1 grama, né, desculpa, eles falaram que chegaram a medir 5 gramas, né, então, isso mostra também essa dimensão, né, desses deslizamentos, e uma outra coisa que eu achei muito legal, você trouxe, essa escolha da bacia e isso ser representativo, né, de muitas regiões aí no estado, né, toda essa parte norte principalmente, né, do estado, então, a gente pode esperar que essa foi uma magnitude igualada ou superada em muitos casos ali, né, e eu, quando comecei com o Jean, inicialmente, eu também, eu participei de uma palestra aqui na USP e eu fui atrás de muita informação, né, isso um pouco do que a Ruth trouxe ali, então, eu vi bastante coisa da parte de infraestrutura, de chuva, né, eu vi alguns vídeos, né, de reuniões da Ana com o pessoal e depois a gente começou a fazer um trabalho, né, eu trabalho com a parte de sedimentos, modelagem, e a gente estava, assim, querendo dado, né, para saber se o que a gente estava fazendo fazia sentido, não fazia sentido, e uma coisa que a gente sabia se ninguém tem essa informação, né, ninguém estava no campo, ninguém conseguiu medir, perto da região metropolitana, ninguém conseguiu fazer uma coleta efetiva, né, de lá, medir a concentração e tudo mais, né, então, saber que vocês conseguiram fazer isso, que vocês foram para campo, conseguiram registrar, né, essas informações, a gente tem noção, né, cinco gramas é muita coisa, né, do que a gente está usualmente acostumado a ver, então, a gente viu as notícias, né, tiveram não sei quantos mil deslizamentos no Rio Grande do Sul, então, a gente já entende um pouco mais o que que significa a gente ter esse impacto, de onde que veio aquela lama toda, né, que chegou na região mais plana, né, e toda essa gestão que a Routiné comentou do pós, né, de sistemas de drenagem, de pontes, então, imaginar, né, você aumentando a densidade do fluido, né, porque aí você tem muito sedimento no meio da água, aumentando muito ali a densidade, isso que você comentou, das velocidades, né, então, eu fico imaginando como se fosse um escorregador, né, você tem a água, de repente, vem aqueles toboágos, assim, né, que todo mundo fica com medo de descer, e você vai tranquilinho, e, de repente, você vai, quando chega lá embaixo, você está com a energia toda, né, então, é muito interessante, muito obrigado à Routinéia e ao Jean pela apresentação, eu queria fazer uma pergunta final, assim, duas, na verdade, e aí, fiquem abertos, né, quem quiser começar a responder, né, a primeira coisa seria qual a importância, né, dos eventos do ano passado, sobre os eventos desse ano, né, tendo como evento do ano passado, se isso teve um impacto, se não teve um impacto nesses eventos, não no sentido da chuva, né, mas pensando solo, infraestrutura, qual que foi o evento, a importância, né, desses eventos, e também o que a gente precisa pensar daqui por diante, né, se se repete alguns eventos, né, essa questão, se as frequências começam a aumentar, ou então, se daqui a dez anos a gente se depara novamente, né, com um evento muito chuvoso, no ano e no outro ano, um evento muito intenso, né, repetindo o que aconteceu mais ou menos nesse, nesses dois últimos anos, né, como que a gente poderia olhar para essa situação? Essa seria a primeira pergunta, e a segunda, um pouco mais pessoal, né, qual foi o sentimento de vocês ali, né, do Jean, estando ali no campo, naqueles dias, no pós, olhando para a sua estação, né, a Routinéia, com todo esse trabalho, todo esse envolvimento, visitando tantos locais, né, tantas obras de infraestrutura, e também vendo, a universidade ali, não dando, então, uma pergunta mais técnica e outra um pouco mais pessoal, assim. Bom, não sei se eu vou responder exatamente o que você perguntou, mas, assim, com relação ao evento passado, né, ao que aconteceu o ano passado e que a gente experimentou com outra magnitude agora, né, qual é a sensação que eu tenho? Um pouco de frustração, né, porque, de certa forma, quando nós tivemos o evento no ano passado, em setembro e novembro, a gente sempre tem a expectativa de que a gente vai estar mais, melhor prevenido para um próximo, né, e se nós olharmos para o que aconteceu agora, de novo, em maio, na região do Vale do Taquari, que já tinha sofrido tanto no ano passado com as enchentes, a gente vê que o processo se repetiu, eles tiveram em setembro, tiveram em novembro e tiveram em maio, só que agora a magnitude foi outra, pegou outras regiões do estado, né, então a minha sensação enquanto profissional é um pouco frustrada, porque parece que nada foi feito para que a gente tivesse preparado, de fato, para um novo evento que a gente já sabia que viria, só a gente não sabia que viria com essa magnitude, né, então, pessoalmente eu me sinto frustrada, mas profissionalmente me sinto muito desafiada, porque eu vejo que a gente tem ainda muita coisa para trabalhar, sabe, e isso nos motiva, né, a gente tem limitação de recursos, a gente tem dificuldade de captação de aluno, né, de engajamento, muitas vezes, mas é uma, é uma forte, um forte motivacional, né, e nesse momento que a gente esteve, né, e ainda está muito junto com os municípios e com as comunidades, a gente vê que faz um papel muito importante, sabe, assim, o Jean está lá na bacia monitorando, ele está levando a notícia, ele está passando a mensagem, né, o Jean está, eu conheço o Jean há anos, ele monitora a bacia há anos, né, e ele tem o mesmo discurso, ele é consistente, será que as pessoas ainda não entenderam, sabe, então, assim, eu vejo que a gente, a academia faz muita coisa, mas parece que o usuário final ainda não está consciente, né, então eu vejo que a gente ainda tem um desafio muito, muito grande, assim, né, e uma das coisas que eu acho que vai nos desafiar mais é fazer algo que o Joel faz muito bem, que é o monitoramento, porque, por exemplo, agora, inclusive, essa semana, nós tivemos uma palestra na semana acadêmica, na universidade aqui em Santa Maria, e nós tivemos um convidado da, o engenheiro Diego Carrillo, né, que ele coordena essa parte de climas e desastres aqui no Rio Grande do Sul, dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e ele nos contou que 70% da rede de monitoramento do estado foi barrida durante esse enchente, né, então a gente, hoje, tem um desafio muito grande, que é a reconstrução desse sistema de monitoramento para nos guiar no futuro, né, porque o Jean, ele vai continuar o esforço dele na pequena bacia, né, eu vou continuar o meu esforço nos pequenos monitoramentos que a gente faz nos nossos projetos de pesquisa, mas como é que a sociedade, como é que o governo, os nossos governantes vão preparar a nossa sociedade para isso, né, a gente vai ajudar, mas não vai ser suficiente, então acho que o desafio do monitoramento vai continuar existindo, um monitoramento robusto, né, então acho que nesse sentido eu vejo que a gente tem muita coisa ainda para fazer, né, muito espaço para a gente trabalhar, chamar muitas pessoas, né, para atividades multidisciplinares, né, então eu vejo isso, sabe, muito esperançosa, né, o estado do Rio Grande do Sul, tragicamente, ele, no relatório que a Agência Nacional de Águas liberou agora nesse ano sobre mudanças climáticas, né, a previsão é que todo o Brasil vai ser acometido por mais estiagens, né, a região sul do Brasil não, vai ser acometido por mais eventos de cheias, né, intercalados com períodos de estiagem, como está prometendo agora, que a gente vai entrar no período de estiagem, mas a gente vai sofrer muito mais com a imprevisibilidade climática, então a gente tem que ter esse sistema de monitoramento robusto e estar preparado para isso, né, então isso me enche de esperança por um lado, mas me frustra por outro. Legal, Ruti, obrigado, até uma coisa que eu pensei também, assim, vocês têm toda a dinâmica, né, a gente estava conversando um pouco antes sobre a questão da universidade, né, como professores, pesquisadores, tudo uma agenda, uma dinâmica, várias demandas, e vocês tiveram que parar todo o esforço para se dedicar e mudar o foco para isso, também é uma coisa que não é fácil, né, com uma escassez de recursos, e vou deixar o Jean falar, mas essa parte do monitoramento realmente é uma parte que esse ano tem sido bastante falado, né, as dificuldades e limitações. Jean, pode ir, Paulo. Eu compartilho do mesmo sentimento da Ruth, né, é frustrante, a gente faz pesquisa com monitoramento porque a gente acha importante, né, não é só uma questão de gostar, é uma questão, é uma abordagem de pesquisa cara, né, ela é uma luta em glória porque tu precisa de muita informação e as, com as questões financeiras e, né, e a rotatividade de alunos é difícil, né, mas a gente simplesmente acha que hidrologia é isso, né, na sua essência, né, é baseada no monitoramento e o dado de qualidade, né, é a informação vai gerar a informação que a gente precisa para a abordagem de modelagem que for usar. E desde 2002, então, 2003, quando eu comecei a trabalhar lá no IPH com minha arvorezinha e de lá para cá nós temos visto vários grandes eventos acontecendo, né, e várias grandes reações, principalmente do governo estadual, com programas de conservação do solo para evitar problemas, mas é tudo muito efêmero, né, é tudo muito frágil, não há, de fato, uma apropriação do conhecimento e, né, a professora Ruth comentou, não há, né, um programa de estado, por exemplo, uma rede de monitoramento de pequenas bacias hidrográficas, que seria muito importante, né, que a Agência Nacional de Águas pudesse compor, né, nessas regiões, então a gente não vê, né, nada acontecer em relação a isso, né, enquanto a sociedade está pagando um preço muito alto, né, dessa vez, em função da escala que isso aconteceu, né, a capital foi afetada, então teve, obviamente, outra repercussão, mas vários outros grandes eventos causaram, né, muito desastre, muitas perdas, né, nesse curto período de tempo que eu estou envolvido, né, do ponto de vista hidrológico, é nada, mas a gente viu vários impactos, né, muito tristes, né, nada se compara a esse, né, obviamente, mas não é nada novo, não me surpreendeu, isso que eu quero dizer, esse evento, de certa forma, não me surpreendeu, ninguém queria que ele acontecesse, mas a gente sabia que em algum momento algo pior iria acontecer, porque os sinais, né, nos últimos 10, 15 anos, os sinais já vinham sendo apresentados, né, então, e tudo isso está relatado, né, nós temos projetos, né, já bem antes desse evento, né, mostrando, indicando, sugerindo, né, mas não há, infelizmente, ter uma política de Estado, e a população, né, seja a população urbana, mas também a rural, ela é também uma vítima dessa, dessa inércia, né, do governo em relação a uma ação mais efetiva. No meu caso, especificamente, eu estou dizendo de remuneração, né, ao agricultor que implemente práticas de controle de escoamento, e a gente tem certeza, né, com base nos estudos, de que isso é eficiente para a redução das vazões de pico, então, por que não, né, o custo de, de apoio financeiro, né, aos agricultores não seria comparável com os impactos que a gente está vendo aí. Então, eu compartilho do mesmo, do mesmo sentimento, né, é uma, uma tristeza, uma frustração, mas esse é o nosso, esse é, essa é a nossa missão, de continuar promovendo, né, a ciência e na expectativa de que em algum momento isso seja considerado, né, seja levado a sério, né, pelos nossos gestores. Legal, Jean, muito obrigado, pessoal, a gente já passou um pouquinho do nosso horário, né, é uma conversa muito gostosa, né, eu notei várias coisas, assim, que seriam muito legais a gente poder conversar um pouco mais, né, mas, infelizmente, a gente tem o nosso horário também, então, mais uma vez, muito obrigado, o Tiné, muito obrigado, Jean, pela participação de vocês, é muito legal a apresentação, o conteúdo que vocês trouxeram, essas reflexões que a gente precisa fazer, em tendo a oportunidade que a gente consiga levar essa mensagem adiante, né, da importância do monitoramento, de ações públicas efetivas, né, de conscientização, pensar em políticas de educação, com relação a essas coisas também, para que, né, a gente vai educando a sociedade, baseado naquilo que a ciência também tem trazido para nós, de informação, que é algo super importante, para que a gente consiga levar essa mensagem adiante, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, está muito bom contar com vocês. Se quiserem falar uma última... Obrigado. Fala aí. Obrigado a você, Hugo, obrigado a BRH, né, pela oportunidade de a gente compartilhar esse momento, obrigado professora Ruth, pelo momento, e também queria agradecer ao nosso grupo de pesquisa aqui, né, que a gente representa, né, que são muitos, muitos alunos, muitos pesquisadores, que fazem com que essas, essas informações sejam geradas. Então, obrigado a todos. Legal. Também, Hugo, vou agradecer, então, novamente, aí, o convite da CT, para participar, né, sempre um enorme prazer participar dos Águas em Pauta, da BR Hidro, dizer que foi muito bacana, dividir o espaço com o meu colega de An, e também vou agradecer, assim, a todo apoio que a gente tem, né, institucional, das parcerias, né, tanto dos nossos alunos de graduação, de pós-graduação, que são muito comprometidos, né, para... vão a campo conosco, né, tenho que dizer que o nosso trabalho é extremamente voluntariado, até hoje, né, então, a gente tem alunos voluntários também, então, vou fazer esse devido merecimento a eles, né, e agradeço, então, e também aos outros grupos de pesquisa que hoje estão conosco, né, exemplo do próprio grupo do Jean, mas a gente tem outros grupos, né, que trabalham conosco na geotecnia, na pavimentação, na área de patologia, de estrutura, de mobilidade, enfim, então, eu acho que a questão da multidisciplinaridade nesse momento fez com que a gente se somasse, então, agradeço também a todos os nossos parceiros aqui, tá, e obrigada, BR Hidro. Então tá, pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.